... que está cada vez mais competitivo. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Continuando, nós precisamos buscar novos meios para aumentar a participação do cliente nesse mercado. Aqui a gente tem os índices do ano passado. Como vocês podem ver, o cliente teve um grande crescimento a partir de agosto. É claro que o mercado é muito instável e por isso é essencial rever orçamentos para atuar com base no retorno sobre os investimentos. Vamos retornar? Vamos retornar? Vamos retornar?